O concurso Polícia do Ministério Público será de nível superior? Galera, aparentemente é isso que realmente teremos no próximo edital para a Polícia do Ministério Público. Vale lembrar que a Polícia do Ministério Público foi recentemente criada por meio de uma portaria assinada pelo PGR Augusto Aras, né? Então, provavelmente, este concurso, que inclusive o PGR falou em centenas de oportunidades, terá nível superior de formação. A gente precisa lembrar que esse cargo da Polícia do Ministério Público, ele, no momento, ele é de nível médio, porque ele é um cargo técnico. Seria o técnico em segurança institucional atualmente, mas houve já essa mudança de nomenclatura para a Polícia do Ministério Público, né? E, claro, pessoal, agora a gente tem uma boa perspectiva desse cargo efetivamente mudar para nível superior. Mas não seria efetivamente só porque a instituição quer aqui do nada, né? Tem que ter uma aprovação por lei, e é sobre isso que trataremos neste evento de hoje. Eu vou mostrar para vocês tudo sobre esse projeto de lei que está trazendo efetivamente essa qualificação, essa exigência de escolaridade para nível superior. Mas antes disso, pessoal, vou pedir para que você deixe o seu like aqui no vídeo e se inscreva no canal. É sempre importante que você faça isso para que o vídeo atinja cada vez mais pessoas, né? Seja um vídeo aí muito divulgado, eu peço para que vocês compartilhem eles também. E, claro, vocês se inscrevendo aqui, você não fica de fora de nenhuma das notícias no que tange a concursos de carreira policial, beleza? Aqui na descrição do vídeo, pessoal, temos aí também as nossas mentorias para as carreiras policiais. Já, inclusive, estou com turmas abertas aí para a polícia do Ministério Público e tal, eu presto serviço no Direção Concurso. E tem também a possibilidade de você estar estudando desde já para a polícia do MPU, com o nosso curso completo totalmente atualizado para vocês. Os links estão aqui na descrição. E, claro, o mais recomendado é que você estude antes de um edital, porque aí você vai estudando com mais tempo. Depois que sair o edital, aí fica mais difícil, né, galera? Você não tem quase tempo algum ali para estar estudando para o concurso, beleza? Então, vamos lá, vamos dar uma conferida efetivamente nessa situação. O que acontece, galera? Olha só, teve aí essa notícia, ó, concurso MPU nível superior para qualquer cargo de técnico, para o cargo de técnico, né? O que acontece, galera? Existe em tramitação essa lei aqui, que é a Lei 2.969 de 2022. E ela pede justamente a alteração de escolaridade do cargo de técnico do MPU para nível superior. Então, alterar de requisito de nível médio para nível superior. E o que aconteceu ontem para eu estar aqui falando com vocês? Galera, essa proposta, esse projeto de lei, ele foi aprovado na Câmara dos Deputados. Ele foi aprovado na Câmara dos Deputados. Mas isso quer dizer que já virou lei? Não. É esse projeto de lei que foi aprovado lá, que é, claro, de iniciativa aí também do MPU, né? Ele foi aprovado na Câmara dos Deputados e agora ele vai seguir para o Senado Federal, né? Para o Senado Federal. Finalizando, sendo aprovado no Senado Federal, ele vai para a sanção ou veto do Presidente da República. Então, o que está faltando para isso aí ser confirmado e o próximo concurso de polícia do Ministério Público, ele ser de nível superior? Apenas a aprovação do Senado Federal e a aprovação do Presidente da República, né? A sanção do Presidente da República. O que, na minha opinião, vai acontecer olhando o cenário como um todo? Na minha visão, galera, vai sim ser aprovado e provavelmente o próximo concurso de polícia do MPU será, sim, de nível superior, tá, gente? Isso está... já ocorreu esse fenômeno, né, similar, né, no Poder Judiciário, né? Então, acredito que o próximo concurso da Polícia Civil do MPU será, sim, de nível superior, beleza? Então, galera, vamos aguardar assim que tiver a notícia do Senado, se o Senado aprovou, se o Presidente aprovou. Eu vou trazer para vocês aqui. Então, é sempre importante que vocês deixem aí, efetivamente, aí a sua inscrição no canal para você ser notificado desses vídeos. Senão, acontecem aqui os vídeos e você, efetivamente, não sabe o que está acontecendo, né, galera? Então, já faça aí essa inscrição, tá? Vou mostrar aqui para vocês algumas informações gerais sobre a carreira, né, da Polícia do MPU, né, o concurso policial do Ministério Público. Então, tem aqui, ó, que já foi assinada a portaria de criação, né, pelo Augusto Aras, da Polícia Institucional do Ministério Público, tá? É, fala aqui ainda, de acordo com o próprio órgão, a intenção é que o número de servidores no cargo de Polícia Institucional chegue a 1.300 servidores. Se a gente for olhar a questão de quantos estão na ativa, quantas pessoas devem ser chamadas, né, etc., aposentadorias. Galera, a gente consegue fazer uma proporção ali de ter um concurso, às vezes até, para umas 700 oportunidades. Mas a gente não tem isso cravado, tá, gente? É uma estimativa que dá para fazer relacionada à quantidade de servidores que estão na ativa e, efetivamente, a galera que ainda vai se aposentar para chegar nesse número de 1.300. Mas não quer dizer que os 1.300, que seria o ideal, que vai ser chamado realmente de uma lapada, de uma leva só, né? Mas é uma estimativa que a gente faz, havendo uma publicação, uma divulgação oficial de quantitativo de vagas, eu estarei aqui também informando para vocês, beleza? Continuando aqui, galera, para o ano de 2023, o PELOA, né, o projeto de lei orçamentária anual, ele prevê 225 oportunidades de vagas, né, para o órgão, que aumenta mais a expectativa de um novo concurso para o MPU. Então, por enquanto, a gente tem essa previsão, nada impede também que seja incrementada aí esse quantitativo a mais de vagas também, né, pessoal, à medida da necessidade. Vale ressaltar que os aprovados nesse próximo concurso para a Polícia do Ministério Público também já vão entrar ali recebendo um aumento bem interessante, né, que seria aí 6% em cada ano, de forma progressiva. Então, em 2023 vai receber 6% de aumento, o serviço já está aprovado, tá, pessoal? 6% de aumento, em 2024 mais 6%, em 2025 mais 6,13%. Então, o que acontece? A gente, pensando no universo de um concurso policial, que é um concurso extenso, né, a gente consegue claramente visualizar aí que quem passar para a Polícia do Ministério Público, ó, pelo menos, ó, já vai ter recebido aí um incremento de 6% em 2023 mais o 6% em 2024. Então, é totalmente factível, você em 2024 está tomando posse no cargo da Polícia do Ministério Público, já com esse aumento aí, ó, no bolso, guardadinho no bolso, beleza, galera? Então, é muito bom, lembrando que o cargo de técnico é de, atualmente, é de nível médio, está recebendo atualmente, ou vai receber, né, 8 mil reais iniciais, né, e depois o salário aumenta bastante ao longo da carreira, inclusive, com algumas funções que tem no Ministério Público, tá, gente? Inclusive, já fiz até vídeo específico falando sobre o salário do Ministério Público, tá? Se vocês quiserem dar uma olhada aí, já tem o vídeo também no canal, beleza? Outra coisa, galera, o que você acha aí? Você acha que vai ser qual banca no próximo concurso? Manda aqui na descrição, nos comentários do vídeo, que eu quero saber as suas apostas para a banca examinadora. Na minha visão, eu acho ali que tem algumas bancas que são mais favoritas, ó, na minha visão, eu acho que a FGV tem uma boa chance de estar organizando esse certame, talvez um Sebrasp. O que vocês acham? Manda aqui na descrição do vídeo, nos comentários do vídeo, qual que é a sua banca favorita, e claro, né, a sua banca temida, né? Eu tenho medo da FGV, eu acho que a FGV é a mais pesada de todas elas. E a sua opinião, qual que é? Outra coisa, galera, dá uma olhada aqui na descrição do vídeo também, né? Se você tiver interesse em estar participando das nossas mentorias para as carreiras policiais, eu, Rafael Vale, posso estar te assessorando dentro deste processo aí. Já tive aí aprovados em diversos concursos públicos das carreiras policiais, PF, PRF, PCDF, Polícia Penal do Distrito Federal, assessorei vários mentorandos nesse processo para tomar posse nesses cargos, aí eu sou agente da Polícia Civil aqui do Distrito Federal, tenho já uma boa experiência no ramo de concurso público. Se você tiver interesse em estar recebendo um planejamento ali, individualizado, planejamento bacana, na medida certa aí para a sua preparação, dicas de como revisar, de como você fazer questões, quantas questões fazer, qual é a melhor técnica de estudo para você, então faço convite para você participar das nossas mentorias. E claro, temos um curso também completo para a Polícia do Ministério Público, totalmente atualizado aí, já pensando nesse próximo edital e possíveis atualizações. Então, está um curso muito bacana e o link também está na descrição. Galera, deixa o seu like, se inscreva no canal e venha conosco estudar para a Polícia do Ministério Público. Um grande abraço a todos vocês e até o nosso próximo evento, hein galera? Quem sabe pode ser um próximo evento já falando sobre uma aprovação no Senado Federal para o nível superior da Polícia do Ministério Público? Então, pode ser, né? Então, vem conosco, fica no canal que você vai ser notificado. Um abraço, galera! Um abraço, galera!